Show de bola, pessoal! E aí começa a evoluir, né? O que nós poderíamos melhorar aqui agora? Vejo que... acho que a gente poderia fazer aqui... Vamos melhorar esse cara aqui? Vamos criar a parte de navegação? Deixa eu salvar como esse cara aqui? Botar 6... 6... botar aqui navegação. Navegação, certo? Que é a parte dos menus, né? Então é o seguinte, vamos melhorar esse cara aqui? Antes, só mandando um abraço lá para o Luiz da Costa, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele comprou minhas videoaulas e mandou uma foto dele aqui, estudando minhas videoaulas. Um grande abraço para ele. Quem quiser participar das videoaulas, só mandar um e-mail aí com a sua foto e vou gravar uma videoaula, tá certo? Muito bem, pessoal, é o seguinte. Então vamos melhorar esse cara aqui. Vamos botar aqui 6, então. 6, que é navegação, ok? Beleza. Então já estou aqui no meu cesto aqui. E como é que a gente vai fazer para trabalhar com navegação? É muito fácil, tá? Vamos vir aqui no começo aqui. Veja bem aqui, nós temos o nosso site, né? Onde é que vai vir a navegação? Acredito que vai ir aqui em cima, né? Poderia botar aqui embaixo também? Aí você vai ver onde é que você achar que fique melhor. Eu vou botar ele aqui em cima. Então, olha só como é simples. A gente simplesmente vai abrir aqui um nave aqui, certo? E vamos já colocar uma classe aqui, ó. Class. E aqui a gente já vai colocar, então, o seguinte. É uma navegação, navebar. Uma classe aqui. E aqui eu já posso colocar o estilo. Botar aqui em navebar. Botar aqui default mesmo. Depois, conforme a gente vai adicionando novos aqui, vocês vão ver como é que ele vai ficar, tá certo? Já vamos finalizar esse cara aqui. E olha só. O que que vai ter, então, pessoal? Eu vou botar isso aqui dentro de um container, tá? Então, eu vou abrir uma div aqui novamente. Vamos colocar isso aqui, um container fluido. Ok. Então, o que que nós vamos... Dentro dele, então, nós vamos estar colocando, então, essa minha barra, esse nosso cabeçalho da navegação. Então, o que que eu vou fazer? Olha só como é interessante isso. Vamos abrir aqui, novamente, uma div. E aí, nós vamos estar colocando aqui... Vou botar aqui uma classe aqui. Class. Eu vou botar aqui, então, exatamente o navebar reader de cabeçalho. Navebar de reader. Certo? Navebar reader aqui de cabeçalho. E aqui dentro eu estarei colocando, então, o que que vai ter. Então, eu vou botar aqui somente uma informação aqui, ó. Pode ser um link também. Eu vou botar aqui um link aqui. Class aqui. E aqui dentro, então, vamos botar, então, que... Olha só. Colocaremos aqui um navebar aqui. E vou botar aqui o navebar brand para dar um destaquezinho para ele. Ok? Vamos linkar ele com alguma coisa. Por enquanto, eu vou deixar sem link, porque eu não tenho um outro arquivo para ele estar linkando. Certo? E aqui eu posso botar, então, aqui, sei lá, o vídeo-aulas Neri, por exemplo. Ok? Beleza. Feito isso, simplesmente vamos finalizar esse A aqui. Ctrl S. É bom sempre ir testando aqui. Olha só. Estão vendo aqui? Olha só. Vejo que ficou esse cara aqui. Muito, muito legal, né? Vejo que está ele aqui. Navegação. Show de bola. Tem um espaçozinho aqui. Show de bola. Então, ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos botar do lado dele aqui mais algumas coisas. Então, aqui, depois do div, a gente pode colocar aqui mais algumas coisas. Vou botar aqui uma lista. Certo? Vou botar aqui o L aqui. Que vai ser, então, uma lista. Tá? Contendo algumas coisas. Já deixa eu fechar ele aqui. Pra mim, não esquecer de nada, né? Então, vou botar aqui, então, um class aqui. E aqui vamos colocar, então, um nav bar. Tudo isso para que... Nav bar aqui, nav. Tudo isso, pessoal, para que o Bootstrap já reconheça o que eu estou fazendo e já deixe ele no estilo que a gente quer estar trabalhando. Tá ok? E agora aqui eu posso estar botando aqui vários leads aqui. Vários conteúdos. Tá? Vários conteúdos aqui. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. E aí eu posso botar quantos links tu quiser. Posso ter aqui, por exemplo, o meu home. Eu posso ter aqui, por exemplo, o professor Neri. Ou seja, conheço o professor Neri. Ah, quero saber mais sobre as palestras. Ah, quero saber, então, que os cursos do Neri e assim por diante, né? Vamos trazer aqui. Olha lá. Bom, veja o que ficou capenga, né? Ficou bem capengazinha aqui. É porque nós temos que colocar aqui algumas coisas a mais aqui. Primeiro, vejo que quando é menus, eu tenho que estar linkando com alguma coisa. Então, vamos já linkar ele com alguma coisa. Por exemplo, esse cara aqui, como é que faz para mim linkar? Simplesmente eu vou botar aqui um A, um HF. Certo? Nesse momento aqui, pessoal, eu vou botar simplesmente aqui um jogo da velha. Certo? Beleza? E aqui eu vou fechar este A aqui. Certo? Ó, fechei o A aqui. Beleza? Eu vou botar esse cara aqui. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Certo? E aqui vamos finalizar todos eles também aqui. Bará. Bará. E aqui. Bará. Então, pessoal, isso aqui é interessante quando você for fazer, sempre está testando. Veja que só o fato de ter colocado o link aqui, percebo que ele já, automaticamente, ele já ajeitou. Por quê? Porque a classe que foi criada aqui para navegação, certo? Ela entende que se eu estou dentro de uma barra com menus de navegação e eu tiver um link, então, automaticamente, ele já formata para ficar certinho aqui. Só o fato de ter colocado o link, ele já faz isso. Se tirar o link, ele fica feio que nem ele ficou da outra vez, está certo? Uma coisa também interessante que você pode fazer é, por exemplo, deixar um deles ativo, certo? Como principal. Seria esse home aqui. Então, olha só como é fácil. Simplesmente, você viria nesse home aqui e você colocaria como ele ativa. Então, dentro do próprio link, colocaria assim um class active, certo? Então, vamos ativar ele aqui. Olha lá, está vendo aqui? Ele já ficou, então, com ele selecionado. Então, realmente, começa a ficar muito simples você estar fazendo isso. E, pessoal, com simples mudança de classe aqui, ele já muda completamente o estilo aqui. Olha só. Vamos supor que... Ah, eu vejo que aqui está combinando, né? Esse fundo aqui, que o fundo está bem limpo, está bem claro aqui. Mas, eu poderia fazer melhor aqui, por exemplo. Melhor não, mas eu teria mais opções. Por exemplo, aqui vejo que o estilo está default. Eu sei, simplesmente, se você fosse botar aqui, ó. Inverse. Estou invertendo ele. Está aqui, ó. Vejo que só o fato de você mandar inverter, olha como é que ficou. Certo? Já ficou dessa forma aqui. Então, você vê como você achar que fica melhor. Deixa eu botar aqui o default aqui. Então, você vai definir aqui como você achar que ele fica melhor. Eu vou deixar assim por enquanto, tá ok? Realmente, pessoal, a facilidade de trabalhar com isso aqui é muito incrível. É show de bola. Agora, por exemplo, ah, eu quero trabalhar com um drop-down. Por exemplo, ah, se tu for olhar aqui o meu site aqui, ó. Que, na verdade, está meio capenga. Vou ter que trabalhar. Provavelmente, eu vou criar um novo site aqui, inclusive, com o Bootstrap aqui. Então, olha só. Esse aqui é o site que não está legal, né? Não tive muito tempo de mexer. Mas, enfim, vejo que aqui eu tenho a minha lista de cursos. Aqui, a minha esquerda. Então, são muitos cursos. São mais de 60 cursos. Então, ficaria ruim para mim colocar todos eles aqui. Criar um para cada um. Então, eu poderia criar aqui um drop-down aqui. Filtrar por categorias e tudo mais. Então, deixa eu já fazer isso aqui. Esse curso aqui. Então, o que eu poderia ter? Aqui nesse li aqui, posso adicionar aqui um class aqui, ó. Vou adicionar aqui um class aqui, chamado, então, drop-down. Tá? Simplesmente adicionando aqui um drop-down. Então, beleza. Então, quando a gente faz isso, agora só falta eu adicionar aqui os itens aqui dentro. E automaticamente ele vai entender como sendo um drop-down quando eu tiver, então, elementos dentro dele. Tá ok? Eu até vou dar um enter aqui para ficar mais organizadinho aqui dentro. Então, olha só, pessoal. Esse meu A aqui, que é para link que nós criamos, a gente vai fazer. Vamos trazer uma classe aqui, atribuir uma classe para ela, que vai ser a classe drop-down-touble. Drop-down-touble. Agora, eu vou atribuir o data-touble. Drop-down. Aí. Beleza. Agora, só aqui nesse curso aqui, eu vou adicionar aqui um span. Veja que isso aqui a gente já trabalhou bastante, inclusive, nas outras aulas a gente já trabalhou com isso. Vou trazer aqui uma classe cart. Ok? E agora, simplesmente, eu preciso estar trazendo aqui os elementos aqui dessa minha ali. Certo? Beleza? Porque, na verdade, eu não vou ter nada. Tá ok? Veja que agora eu trouxe aqui, tá vendo? Veja que já ficou com uma cara aqui de menu. Certo? Que você tinha aqui do lado. Mas eu preciso ter aqui os elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui uma outra UL, certo? Para conter uma lista aqui. E eu vou estar colocando aqui dentro. A diferença, pessoal, é que agora... Já deixa eu finalizar essa... Essa UL aqui. A diferença é que agora não vai ser um nave, nave bar, nave. O que ele vai ser? Vai ser, simplesmente, um drop-down menu. Aqui vai ser um drop-down menu. Um drop-down menu. E aqui, agora... O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar os links dos meus cursos. Que, na verdade, vai ser exatamente isso aqui. Vou dar um ctrl-c aqui para aproveitar o tempo. Olha só. É isso aqui. O que eu vou fazer? Ah, eu vou ter lá, por exemplo, Java. Os cursos de Java. E aí, eu posso estar colocando aqui todos os que eu vou ter. Posso colocar, inclusive, submenus. A lista dos de Delphi. A lista dos de PHP. A lista de... Sei lá, do ad-design. Ok? E aí, pessoal, vai da tua necessidade. Olha aqui. Olha só como é que ficou. Estão vendo? Então, realmente, pessoal, é muito interessante mesmo. Beleza? Um abraço, até mais e tchau. E aí, pessoal.